Fala aí, primos e primas! Como estão? Estão muito felizes porque a gente não está gravando do jeito que a gente sempre grava, a gente está gravando com um cenário diferente. Estamos aqui em Jerusalém e a gente vai falar sobre, obviamente, um tema que envolve dinheiro, mas que também envolve princípios milenares. A gente vai tirar várias dúvidas e aprender ao mesmo tempo. No episódio de hoje, temos aqui alguns grandes amigos. Para começar, Flávio Augusto, muito obrigado por estar junto comigo em várias iniciativas. Tamo junto. Estava feliz de estar aqui, cá em Jerusalém. Está muito legal, muito bom. Tempo especial, muito bom. E o Rodrigo Silva também, cara. Prazer, obrigado por estar aqui com a gente. Prazer é nosso, muito obrigado. Muito bom. Rodrigo, que é um teólogo, é um arqueólogo. Eu acho que a gente vai ter que assumir esse, já que interrompeu, porque tem um hospital aqui perto. Tá bom. Até com o Tiago, eu falei assim, olha, gente, não é bomba, não é nada, isso é sirene de ambulância e vai aparecer sempre. Tá bom, perfeito. Então, putz, a gente está aqui, vocês vão ouvir vários barulhos diferentes. Três horas da tarde, acabou de acontecer uma reza dos muçulmanos, que rezam duas vezes por dia aqui, para tudo. Tem hospital, então tem sirene, tem um monte de coisa acontecendo, mas é o preço pra gente ter essa vista incrível. Então, espero que vocês gostem aí. Turma, eu queria trazer um tema. A gente fala muito sobre negócios, investimentos, dinheiro, no PrimoCast e nos canais que eu produzo. E aí eu postei ontem uma imagem que foi muito especial para mim. Eu postei no meu Instagram uma postagem minha sendo batizado. E foi, acho que a postagem mais incrível, mais engajada da minha história. E eu tive, assim, só comentários positivos. Muita gente parabenizando, muita gente gostando de tudo que aconteceu e tudo mais. Mas tiveram algumas pessoas, poucas pessoas, que fizeram alguns questionamentos. E esse questionamento que eu recebi foi um pouco da inspiração para trazer esse conteúdo. E até para aproveitar e tirar algumas dúvidas. E não vou dizer que são dúvidas, eu vou dizer que são, na verdade, sei lá, curiosidades, aprendizados, né? E queria debater um pouco mais sobre isso. E uma das coisas que as pessoas mais me falaram foi o seguinte. Ah, legal agora que você é uma pessoa que acredita em Deus e Jesus e sei lá o quê. Quero ver, então, você pegar todo o seu dinheiro e você doar, então. Eu falei, uai? Como assim? Onde que é escrito na Bíblia que eu tenho que fazer isso? E aí eu separei várias passagens, vários versículos, várias coisas interessantes que falam sobre dinheiro. E eu queria começar perguntando para o Flávio Augusto. Ô, Flávio, você acha que ganhar dinheiro é errado, cara? Olha, não vejo, nunca vi, nunca li nada a respeito. Ao contrário, todas as vezes que eu li e estudei sobre as escrituras, não vi essa posição. Tem alguns questionamentos normais, algumas passagens, como Camilo no Buraco da Agulha, como a passagem do Jovem Rico, que também tem um outro contexto. Mas também, por outro lado, tem um personagem que eu gosto muito, que é José de Arimateia, por exemplo, que era um empresário muito bem-sucedido, era um cara muito influente, envolvido na política, envolvido também com o judiciário da ocasião, da época, e que foi um personagem muito importante. Porque, e aí o Rodrigo pode depois dar muitos detalhes interessantes sobre ele, mas na minha visão, que me chamou muito a atenção, é que Jesus foi enterrado no túmulo dele. Um cara que morria pela morte de cruz, aqui na cultura judaica, não era só uma morte, era uma morte vergonhosa, e houve uma série de coisas, como tortura, e no final das contas o cara morria como indigente, era comido pelos pássaros, ele não tinha uma... Até me corrija as imprecisões, se for o caso. Ele não teria um túmulo, jamais, e ele foi enterrado num túmulo de rico. E José de Arimateia, pela influência que ele tinha, ele conseguiu, junto ao sistema, ao establishment romano, naquela ocasião, a liberação do corpo de Jesus, conseguiu enterrar ele no seu túmulo, e ainda tinha dois soldados romanos na porta para tomar conta daquilo, e que, para mim, ao meu ver, era muito interessante, porque foram duas testemunhas romanas que testemunharam a ressurreição de Jesus, dentro do contexto aqui bíblico. E tudo isso aconteceu por causa de um cara que era rico, que era um discípulo oculto, ele já não se revelava muito, não aparecia publicamente, muito que provavelmente porque ele era envolvido com o contexto romano, e Jesus era o cara ali que tinha seus problemas ali com o establishment, naquele momento. Então, ele era um cara rico, influente, e que, inclusive, através dele, se cumpriu uma profecia de alguns milhares de anos anteriormente, que Isaías ali previu essa situação do túmulo, do envolvimento com uma pessoa que era rica. Então, no fundo, e a Bíblia fez questão de registrar esse personagem, como, agora, por outro lado, até para eu finalizar aqui, já estou falando demais, porque o Rodrigo deve ter coisas interessantíssimas para falar sobre isso, eu penso que a gente tem uma herança cultural, política ideológica, uma herança, até de certo ponto, de algumas vertentes religiosas que podem, de alguma maneira, combater a riqueza. Agora, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro, acho que isso é muito importante, eu passo a bola para o especialista no assunto. Mas, espera, antes de você passar para o Rodrigo, muito assim, só para a gente recapitular, eu perguntei, pô, ganhar dinheiro é errado? E é basicamente você mencionou uma passagem onde diz basicamente que alguém com dinheiro fez uma coisa boa. Assim, o que era uma morte humilhante, que geralmente passava a mensagem para os outros, acabou se transformando, e a pessoa ficava jogada lá em qualquer canto, acabou trazendo dignidade, nesse caso aqui, para Jesus e colocando ele num túmulo, uma coisa que ele não iria, se não fosse alguém, para realmente bancar, de fato, que foi o que aconteceu com o José de Arimaté. Então, o dinheiro aqui fez uma coisa boa. E até aqui é um questionamento interessante, porque as pessoas, elas quase que conectam o dinheiro com coisas ruins. E aí eu vejo grandes empresários, não todos, mas muitos deles fazendo coisas boas com o dinheiro. E eu imagino que o dinheiro nunca te corrompe, igual muitas pessoas acham. O dinheiro não te obriga a fazer coisas ruins. O dinheiro não mostra o seu pior lado. Eu acho que o dinheiro simplesmente permite você ser quem você já era, antes de você ter alguma posse. Só que o dinheiro te dá poder. Então, alguém do bem e com poder vai realizar muito mais coisas legais. Alguém do mal e com poder vai realizar muito mais coisas horríveis. Na verdade, eu concordo com o que ele falou e pegando um gancho com o que você disse aí, o dinheiro é um poder e o poder potencializa quem nós somos. E a gente tem que tomar cuidado com o extremo também do orgulho de ser pobre. Há pessoas também assim, que ele tem o orgulho de ser pobre. Na história grega, há um personagem muito interessante, que é o Diógenes. Diógenes é aquele famoso que saía com a lamparina acesa pelas ruas, de Atenas e Corinto também, Atenas e Corinto, procurando um homem justo de órgãos de síncope, sínope. E ele era um homem tão humilde, entre aspas, tão humilde, que uma das histórias que contam sobre ele é que uma vez ele estava bebendo... Você falou, preveniu o pessoal das buzinas. Gente, deixa eu abrir um paredes para contar isso para ficar descontraído. Primeiro, nós não estamos tendo nenhum ataque terrorista, se vocês ouviram alguma ambulância, porque tem um hospital aqui perto. E essas buzinas, vou contar uma curiosidade que até vocês que estão a primeira vez, vocês já perceberam. Aqui em Israel, se você tirar as rodas do carro, o sujeito dirige. Se você tirar o volante, ele dirige. Se você tirar o motor, ele dirige. Mas não tira a buzina que ele não sabe o que fazer com o carro. Então, e eu quando dirijo aqui, quando volto para o Brasil, quase que dou uma pedrada, porque eles buzinam para tudo, para tudo. Mas voltando ao que eu estava dizendo, o Diógenes, em um dos episódios que contam da vida dele, era que ele estava bebendo água uma vez numa canequinha quebrada que ele tinha. E quando ele viu um menino chegando e bebendo a água com a mão, ele viu que o menino era mais humilde que ele, jogou a caneca fora e bebeu água assim também. Até que alguém um dia ironizou, falou assim, ó Diógenes, você é tão arrogante que o seu orgulho passa pelos buracos da mortalha que você veste. Então, a gente tem que cuidar com essas pessoas também que têm o orgulho de ser o inválido, de ser o pobre e tudo mais. E sem contar que muitos haters que escrevem assim, né? Quero ver você doar o seu dinheiro. Bom, ele está escrevendo isso de um celular que ele comprou, que seja de qual marca foi um celular que tem internet. Por que ele não deu aquele dinheiro para os pobres ao invés de estar com o celular acompanhando você? Segundo, se essa pessoa acha que você tem que doar tudo, por que ele seguiu um canal como o seu? Então, você já viu um descompasso a pessoas que querem ter algo para falar, né? E isso, infelizmente, sempre tem. E esse algo é alimentado por alguns mitos, como você já apontou, a gente vai trabalhar aqui, o mito do Jesus pobrezinho, da Bíblia pobrezinha, de Deus gosta do pobre. Então, mas aí, então, olha só, você tem uma série de passagens aqui que mencionam o dinheiro, tá? Uma delas está dizendo assim, é em Mateus 6, Mateus 6, 19 ao 21, versículo. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E destaque para essa parte aqui, não acumulem para vocês tesouros na terra. Então, quando a gente pega tudo que está acontecendo, alguém vem e fala, é, mas Tiago, mas está escrito aqui, não acumulem para vocês tesouros na terra. Como que a gente deveria interpretar uma coisa dessa, por exemplo? Excelente essa passagem. Em primeiro lugar, devemos levar dois elementos aqui que vão ajudar o pessoal de casa a entender isso aqui. Jesus falou esse texto dentro do famoso Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é cheio de hipérboles. Esse texto está na mesma linha que ele fala, se um homem olhou para a mulher com o desejo impuro, já adulterou no seu coração. Se você chama o seu irmão de raca, quer dizer, tolo, você já matou o seu irmão. Então, Jesus coloca questões muito fortes e ele termina dizendo, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo algum vocês herdarão o céu. Jesus fez esse sermão porque na época de Jesus havia os escribas e fariseus que eram muito orgulhosos da santidade dele, sabe? Muito assim, muito legalistas. E eles achavam que por serem rigorosos com os elementos da religião, isso os colocava como superiores aos demais, espiritualmente. Fazer um update para o nosso tempo. É como se, de repente, hoje, alguns, eu tenho um doutorado em teologia, mas alguns acham que por isso ele é doutor em Deus. Não discute Deus comigo, não. Eu sou especialista em Deus, eu sou tecnólogo em Deus, você é um leigo. Sabe? Eu estudo a Bíblia há muito tempo, você batizou ontem. Isso é uma arrogância que muita gente tem que é perigosa. Nós não podemos ter essa arrogância. Agora, nessa situação, Jesus falou assim, gente, vocês estão achando que é a justiça deles que agrada o Deus? Se vocês não tiveram uma justiça que aceda muito a deles, vocês não vão entrar porque mesmo que você não adultere, mas se você desejou no seu coração, já adulterou. Então, nesse contexto, ele vai preparando, puxa, não vai sobrar nada para mim. Aí que ele fala, calma, vocês só vão ser salvos pela graça que vai operar em vocês, que se fosse por vocês mesmo, vocês não me dão a conta. Ninguém vai. Essa que é a mensagem do Sermão do Monte. Tá certo? Jesus mostra o ideal da fé, mas você tem duas maneiras de alcançar esse ideal. Pela graça ou pelo legalismo? Pela graça, você sabe que tudo que você faz na Terra nunca vai comprar a salvação, mas não vai ser a causa da sua salvação, vai ser o resultado dela. E é diferente do legalismo. O legalismo faz para alcançar. E a segunda coisa que nós aprendemos com essa passagem é que ela deve ser lida à luz de uma outra parábola que Jesus deu praticamente no mesmo contexto. Note o que você acabou de ler. Não acumulem para vocês tesouros na Terra. Jesus não proibiu acumular tesouros na Terra. Ele proibiu acumular para vocês. E teve uma parábola que Jesus conta que um homem uma vez chegou na multidão e falou, Senhor, manda meu irmão dividir comigo a herança. Jesus falou o seguinte, mas quem sou eu? Eu não sou rebatido entre vocês. Vou contar uma historinha. Certo homem ficou próspero, rico e cada vez mais rico. Aí ele falou, o que eu farei para guardar todo o meu alimento? Eu vou construir celeiros ainda maiores e tudo mais. E aí ele dizia de si para si mesmo. Vou construir celeiros maiores. Até que naquela noite veio uma voz e falou assim, seu tolo, louco, vamos pedir para a sua alma o que você pediu, para quem será? O destaque dessa parábola sabe qual é? É a expressão ele falava de si para si mesmo. Lembra que eu acabei de falar agora da buzina? Gente, aqui no Oriente Médio as pessoas conversam com a mão. Vocês já devem ter percebido uns poucos dias que vocês estão aqui como é que eles gesticulam, como é que eles estão sempre brigando. Sempre brigando. Eu vou levar o Tiago e se o Flávio quiser ir também, nós vamos visitar um amigo meu na cidade velha de Jerusalém. Eu tenho quase certeza que ele vai chegar lá e vai perguntar assim, o que vocês querem beber? E como ele sabe que eu não gosto muito de chá, ele vai falar o que a gente quer. Ele pode trazer um suco. Mas às vezes ele traz um chá. E ele vai trazer o chá estupidamente quente. Isso aqui é até dica para a questão de negócios. É assim que eu negociei aqui. Sabe por que que é estupidamente quente o chá? Para você não beber logo e ir embora. Ah, olha! Ele quer ficar conversando com você. Porque se estiver quente, é falta de educação você ir deixar um pouquinho no copo. Então você tem que beber até o final. Mas se está quente você tem que esperar. Então você fica conversando. Eles apreciam demais conversar. Então essa ideia da parábola o homem falava de si para si mesmo não faz sentido nessa cultura aqui porque ninguém conversa sozinho. Não é bom comer sozinho. Não é bom. Então se Jesus fala e ele falava de si para si mesmo significa que ele acumulou tanto as riquezas para si mesmo que no final ele não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha amigo. Ele expulsou todo mundo de perto dele. É esse espírito da parábola que explica essa passagem que você leu. Jesus não proibiu de acumular riquezas. Ele proibiu acumular riquezas para si mesmo. E o princípio é válido da mesma maneira hoje porque nós temos dois tipos de pessoas bem-sucedidas na vida. Aquele camarada que ele tem o dinheiro e ele curte o dinheiro com a família e aquele que tem o dinheiro e a secretária que manda flores para a esposa no dia do aniversário porque ele nem lembra é papel da secretária fazer aquilo. Sabe? Ele tem o cachorro mas o cachorro não abana o rabo para ele. Ou como diz Schopenhauer ele passa a vida toda numa ânsia de ter e um tédio de possuir. Esse é o que acumulou para si mesmo. E aí eu tiro duas coisas só disso. Primeiro, o que você está falando é que o problema na verdade não é você acumular grana é você acumular grana só para você. Para você, exatamente. E aí quando a gente olha para a própria natureza a gente percebe uma coisa em comum com esse princípio que é um princípio milenar que é sempre para o outro que tem a ver com o sucesso que o Brunei me disse uma vez que existem princípios que não importa se você é do bem ou do mal eles simplesmente funcionam como plantar e colher. E um dos propósitos da natureza ou talvez o principal é sempre fazer algo pelo outro. Então quando cai um fruto não é a própria árvore que come o fruto é um animal. A água não é ela que bebe da própria fonte. ela geralmente mata a sede de alguma outra coisa. Então um propósito da nossa vida geralmente é fazer algo para o outro. Isso daqui tem a ver e está em sincronia com o princípio milenares como você está citando. E aí quando eu olho para essa passagem acho que tem uma outra coisa interessante também. Porque aqui Jesus não está falando que tesouros na terra são coisas ruins. Na verdade ele está usando isso para comparar que perto dos tesouros nos céus isso daqui não tem comparação. Então ele não está dizendo que isso daqui é ruim. é que ele está usando isso que é uma coisa boa na minha concepção para mostrar que mesmo algo muito bom perto disso não vale nada. Exatamente. Então ele não está dizendo que é ruim. E eu tenho uma questão. Se o céu é isso aqui multiplicado ao infinito então eu tenho uma amostra grátis. Está certo? Se você vai a um grande restaurante de São Paulo e eles lhe dão uma degustação ali é que aquela degustação é uma amostra grátis de um prato muito mais perfeito. Você entendeu? Você não vai num restaurante chique e o camarada eu vou te dar uma degustação do que eu ofereço lá dentro e traz um ovo frito velho para você. Vou abrir um parêntese desculpa só para estar dentro desse mesmo contexto eu também vejo qual é a finalidade do dinheiro. Acho que também todo esse contexto a riqueza se ela não tem uma finalidade se ela não tem um propósito ela não serve para nada. Exatamente. É como dizer vamos analisar o valor absoluto da riqueza vamos pegar um baú cheio de diamantes aqui vamos fazer trazer aqui um avaliador e ele vai dizer esse baú cheio de diamantes aqui ele vale 10 milhões de dólares tá bom 10 milhões de dólares um baú cheio de diamantes mas quanto vale esse mesmo baú cheio de diamantes no fundo do oceano não vale nada ou então quanto vale esse baú cheio de diamantes numa ilha deserta também não vale nada por quê? Porque qual é a finalidade de um baú cheio de diamantes numa ilha deserta um coco vale mais do que um baú cheio de diamantes você vai comer o coco vai beber água do coco você vai sobreviver você não pode comer o diamante qual é o valor desse baú desse baú no fundo do mar depois de um naufrágio também não vale absolutamente nada então a riqueza acumulada que não tem uma finalidade ela não vale nada também ela é só talvez um objeto de orgulho para o cara eu sou tonalista tal eu sou o cara enfim eu penso que quando a gente dá finalidade para a nossa riqueza e geralmente a finalidade está relacionada para pessoas a começar dos que estão da nossa família dos nossos filhos mas também para os nossos amigos ou para a sociedade que finalidade eu posso dar para esse dinheiro para que ele seja a riqueza para quem está ao meu redor também então e aí é um outro propósito nesse acumular e aí olha só eu estava vendo tem uma passagem de Lucas que ele conta uma história muito interessante que diz o seguinte Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre e disse afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros todos esses deram do que lhes sobrava mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver então basicamente nessa história está falando sobre uma viúva que coloca duas moedinhas comparando com outras pessoas que colocaram muito muito dinheiro muito patrimônio muita riqueza e aí Jesus chega e diz que na verdade ela deu muito mais do que eles porque ela deu tudo o que ela tinha e quando a gente olha para isso isso aqui já era uma dúvida porque então quando a gente pega as pessoas que me fizeram esse tipo de crítica bom então quero ver se dá tudo o que você tem como você acha que falando de dinheiro a gente deveria interpretar isso e relacionar isso com ganhar dinheiro excelente pergunta olha bem Jesus aqui a gente vai pegar um outro espectro eu vou dar esse outro espectro e vou entrar direto na sua pergunta o espectro é o seguinte Jesus condenou também os que dá então não basta ser rico e dar até pela ilustração que eu fiz do mar morto e mar da galileia tudo bem então se eu for rico e der eu já estou bem com Deus não estou acumulando riqueza para mim mesmo não, não, não não é dar de qualquer jeito não é aquele rico assim que ele é milionário e tudo aí ele dá um cheque para caridade todo ano lá o pessoal dá um cheque lá manda um cheque ele acha que está bem não não é isso você tem que dar com amor e com atenção e não é só há quatro grandes riquezas que nós temos isso é bíblico quatro grandes riquezas tempo o templo que é o nosso corpo são quatro t's o nosso corpo é o templo do Espírito Santo então se essas quatro coisas você tem que dar para Deus e o seu semelhante tempo templo talento e tesouros o meu tempo o meu corpo os meus dons e o que eu tenho mas como é que eu vou doar para o meu semelhante tudo vamos pegar agora a história daquela mulher as mulheres quando se casavam nos tempos bíblicos elas ganhavam um dote do pai porque lembra era uma sociedade patriarcal a mulher não tinha tanto emprego fora igual a gente tem hoje com a mulher a situação de uma mãe hoje sem marido que ela sustenta quatro filhos trabalhando fora não era uma realidade uma mãe de quatro filhos sem marido ela ia mendigar ou ser morta ou prostituída qualquer coisa você está entendendo? então os pais davam para a filha um pouco de dinheiro que era uma espécie de herança dela se o marido for para uma guerra morrer acontecer qualquer coisa ela pega aquele dinheiro e ela consegue procurar a casa de um parente um socorro esse dinheiro é dela você entendeu? é um salvo conduto é aquele negócio ali tanto é que a gente vê o caso de uma história de uma mulher que tinha dez moedinhas duas moedinhas se Jesus contar tinha duas moedas ela perdeu uma moeda e varreu a casa toda até achar a moeda desesperada quando ela achou a moeda ela foi comemorar com as amigas porque essa mulher era o dote dela essa moeda perdão era o dote dela essa mulher do templo que doou tudo que ela tinha ela doou as moedas no dote dela agora num primeiro momento essa explicação parece coincidir com a literalização que fizeram então ela deu tudo calma calma ela queria doar alguma coisa no templo e por que ela deu aquelas moedas? para começo de conversa no templo só aceitavam moedas de prata o lepton que é essa moeda que você falou para o tar era uma moeda de cobre desse tamanzinho que a gente consegue comprar moedas originais dessa aqui em Jerusalém por 20, 30 dólares original de tanto que não valia nada imagina uma moeda de 2 mil anos você pagar 30 dólares porque é original porque era uma moeda realmente que ela não tinha era um centavo mas ela doou por que? os muçulmanos e judeus tem uma coisa muito interessante que é uma peregrinação a Meca e os judeus a Jerusalém então eles vinham e tinham que dar uma oferta a Deus e ela tinha que dar alguma oferta ela não tinha o que dar o que ela tinha naquele momento eram aquelas moedas ela deu de coração numa situação de aflição ela deu tudo o que ela possuía tá certo? mas para ver é que ela gastou dinheiro tá certo? mas ela veio e cumpriu com o papel dela o que essa mulher representa? em situações de extremidade você tem que dar tudo literalmente então vou dar um exemplo para você que vai até já antecipando um pouquinho explicar por que que a igreja cristã primitiva eles davam tudo ali tudo, 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 tudo imagina hoje a situação de Kiev eu tenho que trazer isso aqui porque todo mundo está comentando o ataque da Rússia lá a Ucrânia em Kiev se nós estivéssemos agora em Kiev não dá para ficar guardando dinheiro em banco tá certo? em Kiev agora se eu tenho cinco carros na minha garagem porque eu sou um bem eu vou dar um carro para cada um fugir pega o carro aí Thiago põe sua família leva o carro eu tenho gasolina leva o carro se eu vou devolver o carro não vai não faz diferença não faz diferença porque estamos numa situação de guerra os cristãos estavam numa situação de perseguição de extremidade não tinha tempo ali mas a prova maior que a situação era regional em Jerusalém é que cristãos de outros lugares que não estavam sendo perseguidos mandavam ofertas para ajudar os cristãos de Jerusalém então era a situação dos cristãos de Jerusalém que estavam sendo perseguidos Paulo de Tarso foi um que estava perseguindo os cristãos então numa situação de extremidade aí sim vou pegar tudo que eu tenho vou rapar o meu dinheiro e vou começar a espalhar deixa eu juntar aqui depois eu vou fazer uma pergunta claro mas assim entendi poxa numa situação de extremidade dá tudo que você tem então vou fazer uma pergunta mais direta então um bilionário você acha que ele tem que dar todo o dinheiro dele por exemplo para uma causa como essa ele tem que doar todo o dinheiro dele vamos supor um bilionário tá certo aquele bilionário porque se ele não doar todo o dinheiro dele isso daqui vai ser menos relevante do que uma moça como essa viúva que duas entendi não, não a situação que eu penso é o seguinte se um bilionário tá ali com o dinheiro dele ele tá com o dinheiro guardado ele conseguiu tirar no banco e ele sabe que tem que tirar pessoas Schindler que tá sepultado pertinho de onde nós estamos aqui o que o Schindler começou a fazer o Schindler começou a dar dinheiro pra comprar judeus ele começou a dar dinheiro dele pra comprar judeus ele não pegou o dinheiro dele e deu pros judeus mas ele pegou o dinheiro dele fingiu ser simpatizante dos nazistas e começou a comprar judeus pra poder liberar judeus ele deu tudo que ele tinha mas não daquele jeito de ficar distribuindo ele deu com inteligência ele manteve a fábrica pagou pra fábrica funcionar ele manteve o dinheiro dele consigo porque ele pagou pra fábrica funcionar comprou instrumentos pra aparecer mas ele distribuiu a questão é fora da situação de extremo como eu devo fazer na mesma situação do extremo não necessariamente agora na situação do extremo eu vou agir como eu com a índole que eu acho na paz eu vou dar um exemplo muito simples pra você de um homem que eu admiro demais eu vou dar o nome dele publicamente aqui não tem problema doutor Milton Soldani Afonso ele fundou uma das grandes empresas de saúde do Brasil e ele fez 100 anos em dezembro passado caramba 100 anos e eu vou voltar com ele aqui em Israel em abril ou março e sabe o que eu estou trazendo esse homem a baila porque eu nunca conheci um empresário que doou e ajudou mais pessoas do que ele ele ajudou mais de 60 mil alunos a estudar e ele ele dava ele dava e ele dava e ele ajudou a fundar coisas e tudo mais e eu tenho uma dívida muito grande com ele nem financeira porque quando eu precisei de um pai de um amigo ele me abraçou tá certo ele nunca deixou de ser rico você tá entendendo ele tem uma ilha ele teve um helicóptero ele teve um avião mas o que que ele fez essa é a volta a questão do acumular pra si mesmo ele acumulou riquezas mas não pra si ele queria ficar cada vez mais rico porque quanto mais rico ele pudesse ser mais pessoas ele podia ajudar então a riqueza dele abençoada não consistiu em se tornar cada vez mais rico pra comprar quatro ilhas ao invés de uma ele continuou comprando uma ilha porque ele sabe que as vezes pro empresário é bom você ter uma ilha mas quanto mais rico ele ficava mais pessoas ele podia ajudar e isso voltou pra ele que é um homem que está com 100 anos está lúcido e ele tem uma coisa que o dinheiro não pode trazer um dia ele foi a Brasília ele estava com uns 80 anos pra participar de um evento em Brasília esse caso eu podia multiplicar por 10 mil tô contando um caso apenas e quando ele estava ali a pessoa que veio buscá-lo atrasou qualquer coisa na época não tinha celular e o motorista não veio buscá-lo chegou uma moça muito bonita com o taillê salto alto com a pasta doutor viu o tua ponça ele assustou ele falou será que era uma mulher que vinha me buscar e ele até pensou será que já chega chamando pelo nome ele falou sim quem é você ele ficou assustado porque quem me busca era um homem ela falou assim o senhor não me conhece meu nome é fulano de tal eu e minha irmã o juiz nos tirou do lar da minha mãe porque minha mãe era uma prostituta batia na gente a gente estava em condição de risco o juiz nos tirou e nos levou para um dos lares de meninas que o senhor fazia e ele sempre colocava o lar de meninas perto de uma escola da igreja adventista que ele queria que as meninas estudasse ele tivesse princípio e depois pagava faculdade eu e minha irmã fomos tirados dessa situação o senhor nunca me conheceu mas o senhor sempre manteve os lares com o dinheiro da sua empresa eu me formei em direito sou advogado em Brasília minha irmã é médica e quando eu vi o senhor aqui eu vim agradecer e perguntar eu posso levar eu posso ter o prazer de dar uma carona para o senhor para onde o senhor precisa ir ele acumulou riquezas no meu papão ele é um homem muito rico mas não acumulou para si aí vem algo que o dinheiro não dá para comprar que é o encontro de uma pessoa como essa que você fez diferença na vida do outro agora deixa eu jogar uma coisa para o Flávio porque a gente está falando de dinheiro e estou entendendo que o caminho que a gente está entendendo aqui é que não é errado mas eu tive um período na minha vida que eu estudei muito provérbios até hoje quase todo dia eu acordo e falo que dia é hoje? dia 3? hoje eu vou ler provérbios capítulo 3 é 4? vou ler provérbios capítulo 4 então além dos meus estudos eu sempre incluo provérbios em provérbios não dá para deixar de notar que a benção que a riqueza que a sabedoria que tudo isso de alguma forma está ligado então uma reflexão que eu tenho é cara será que ganha dinheiro? tem alguma relação com a sabedoria e talvez até com o ser abençoado porque na história eu vi na bíblia várias pessoas então está uma benção aqui aí depois ficou rico cresceu criou um monte de coisa e tudo mais aí achava água então assim você tem uma série de coisas na bíblia que envolvem benção e como consequência também trazem riqueza material então antes de eu pedir um olhar mais bíblico para isso eu quero fazer uma pergunta pessoal para o Flávio porque o Flávio eu lembro de uma passagem o Flávio assim como você falou do Milton o Flávio eu ia fazer isso aí com algumas pessoas também aqui enfim um cara que além de ter me ajudado ajudou muita gente uma das pessoas que ele ajudou foi um cara chamado Rick Chester um cara que veio da favela lá de baixo financeiramente tudo mais um cara que cresceu ascendeu na vida e assim como ele várias pessoas e a própria história do Flávio que também veio num lugar muito humilde e aí uma vez o Flávio falou o seguinte cara para essa galera que está aqui não falta conhecimento técnico porque para esses caras aqui tem que ter fé mesmo e aí eu vou perguntar para a vida do Flávio você acha que ganhar dinheiro na sua vida ela teve a ver só com habilidade conhecimento técnico e etc ou você acha que de alguma forma existe tudo ligado dentro da sua jornada de prosperidade que hoje publicamente sabes que você é uma pessoa que tem patrimônio tem sua própria liberdade conquistada você acha que tem relação? acho que tem tem sim eu tive o privilégio de ter sido educado dentro de uma de princípios milenares esses princípios de abençoados então eu acho sim que a benção que a benção de Deus ela é uma um fator muito relevante na vida da pessoa e a benção também a maldição se você for ler ali eu ter o nome 28 você vai ver o que que era a benção e o que que eram as maldições ela é resultado de algumas escolhas que a gente faz ali desenha bem quais eram as condições para a benção e quais eram as condições para a maldição às vezes vem dos pais mas muitas vezes também da sua escolha eu acho que vale a pena ali é uma coisa bem antiga do antigo testamento mas tem princípios ali que valem até hoje que valem até hoje do que se refere a bençãos e maldições e essas escolhas elas têm que se perpetuar ao longo da tua vida eu também tive o privilégio Tiago de ter convivido com o trabalho de voluntários dos meus pais na igreja em que embora a gente fosse de classe média baixa a gente fazia trabalho nas favelas e muitos dos meus amiguinhos desde a minha infância e da minha adolescência eram pessoas da favela pessoas com muita carência financeira e que para essas pessoas eu era visto como rico eu era filho de rico eles me viam como filho de rico e eu até me sentia rico mesmo porque diante de tanta pobreza eu me sentia rico e privilegiado sabe? e não era pouco comum eu dividir meus brinquedos dar minhas roupas usadas bom, primeiro eu tinha pai tinha mãe a maioria ali o pai eu estava morto ou nunca teve pai foi abandonado ou estava preso e eu tinha pai eu era rico realmente então eu penso que esse sentimento de privilégio de eu ser um cara que sou rico já acontece desde a época que eu não tinha dinheiro então eu acho que esse contexto sim me ajudou acredito que me ajudou sim e aí vem o trabalho vem o trabalho e vem o conhecimento que é uma coisa que eu gosto de dividir conhecimento aliás quando você falou tempo por tempo talento e tesouros eu penso que tempo é o maior tesouro que tem porque todo mundo vai morrer eu vou morrer estabilidade não existe é aquele mantra que eu gosto de repetir porque isso me ajuda a lembrar que a gente tem que dividir e primeiro conhecimento talento talento você pode dividir com pessoas porque dividir conhecimento é melhor que dividir renda porque o conhecimento produz renda é legal dividir renda também é legal dividir dinheiro também mas às vezes melhor do que dividir o dinheiro é dividir o conhecimento como eu consigo produzir dinheiro isso é muito interessante agora mas então eu vou fazer aquelas perguntas difíceis qual é a regra da bênção porque quando eu estava estudando a bíblia eu vejo que tem algumas coisas assim porque essa pessoa foi abençoada ela simplesmente foi abençoada e aí quando a gente fala como uma das consequências sendo a riqueza dependendo da bênção eu fico pensando cara porque alguém é abençoado e porque alguém não é eu estou aqui obviamente focando no lado material da coisa e aí existe também uma outra reflexão aqui sobre ganhar dinheiro não necessariamente tem a ver com uma bênção ou com algo divino porque se tem princípios que você acreditando ou não eles funcionam como a lei da semeadura onde se eu plantar vai crescer mesmo acreditando no tomate mesmo acreditando eu também acredito inclusive eu estava conversando ontem um dia desse sobre cara você ser do bem ou ser do mal não necessariamente vai te garantir ou não você ser pobre ou rico porque uma pessoa do mal pode ganhar dinheiro porque se ela plantar ela vai colher é claro que existem outras coisas ao redor então ganhar dinheiro não necessariamente tem a ver só com isso mas com certeza ajuda como enfim o Flávio considera que teve um pouco disso eu considero que no meu caso teve um pouco disso eu vejo pelos talentos que eu recebi pra mim talento é recebido também então meu talento na comunicação cara eu desenvolvi mas eu tenho um talento na comunicação o Cristiano Ronaldo ele joga bola você pode treinar quanto for não vai jogar igual o Cristiano Ronaldo ele treinou muito mas ele tem o talento dele então assim você chega até um certo limite sem talento mas não dá pra você ganhar do Michael Phelps então assim o que você me diz um pouco sobre essa regra de bênçãos ou sei lá o que for pra quem tá ouvindo a gente fala assim que justo eu não fui abençoado ou foi não sabe enfim aliás pode até criar uma dicotomia meio perigosa porque se riqueza for sinônimo perfeito de bênção que não é o que nós queremos dar de conotação aqui eu vou dizer então que Mátria de Calcutá foi uma desgraçada e o Putin é o homem mais abençoado do mundo que é uma das maiores riquezas que tem né estão falando aí dos palácios essa coisa toda e não é o que ele tem que entender é o seguinte em primeiro lugar o mundo não tem justiça não há justiça nesse mundo e eu posso contemplar isso de três maneiras primeira eu posso contemplar de uma maneira ateísta que não é a que eu adoto e dizer o seguinte a prova maior que não tem Deus é isso se Deus existe e amor por que tem criança que nasce com câncer a criança que nasce boa porque leucemia e recém-nascida não deveria combinar na mesma frase né e tá aí então não existe Deus eu posso ter essa abordagem ateísta só materialista mas essa abordagem também é perigosa pra mim eu vou dizer por quê porque se o ateu fala o seguinte eu não creio em Deus porque Deus é mal ele já está criando uma contradição no argumento dele porque pra você dizer que algo é bom ou ruim você tem que ter uma regra que está acima daquilo então pra eu saber que uma coisa é mal ou ruim eu tenho que ter uma regra acima da minha cultura acima dos meus valores porque pro nazista não era mal matar um judeu então qual que é a regra que está valendo é a minha brasileira que é contra ou do camarada que estava ali matando então eu não posso ficar baseando nisso ah é a regra da natureza tá mas os pinguins também empurram os mais fracos pro predador então é a regra da natureza então tem que ter um legislador acima de mim que decida o que é bem o que é mal agora se o legislador não existe não existe bem ou mal se não existe bem ou mal com base em que você está questionando a bondade de Deus pra falar que ele não pode existir então eu não compro a ideia ateísta segunda ideia que eu não compro respeito muito eu sei que há muitos que estão nos assistindo talvez sejam espíritas kardecistas respeito muito eu tenho muitos queridos irmãos mesmo pessoas que eu admiro e todo eu não concordo com o espiritismo mas respeito a crença deles o espiritismo vai dizer que realmente o mundo tem as desigualdades por causa da lei kármica então você nasceu bom agora com talentos e tudo mais enquanto o outro nasceu mendigo é porque na encarnação passada você era o mendigo do camarada e ele te humilhava por isso que hoje ele engraxa o seu sapato e você é rico eu particularmente tenho dificuldade com isso porque por mais que eu viva 10 mil vidas eu não vou nunca conseguir o suficiente pra comprar a minha salvação eu acho que 10 leis kármicas não compram a minha salvação como eu parto de um princípio bíblico que eu preciso da redenção que só vem pelo sangue do cordeiro aí então vou pra terceira opção que é a bíblica a opção bíblica ela pra mim é a mais realista dentre as três que eu apresentei em primeiro lugar porque ela diz o seguinte o mal existe ponto Jesus falou há dias que são maus no mundo tereis aflições Pedro falou esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça significa que nesse ainda não há vida então nós estamos no mundo que as coisas estão fora do que Deus deseja e nessa situação das coisas que estão fora do que Deus deseja tudo absolutamente tudo é provisório tanto as coisas ruins quanto as coisas boas depende de como você vai olhar a questão é o seguinte pra quem acredita em Deus e na vida eterna as coisas boas que ele tem nesse mundo são degustação de uma refeição muito maior que virado depois até a comparação que fizemos com a riqueza a prova maior que a riqueza não é pecado é que o céu vai ser de ouro a Nova Jerusalém é toda descrita de ouro e cristal então se o que eu tenho aqui na terra pode ser um microcosmo do que eu terei no céu então aquilo não pode ser pecado senão o céu não teria aquilo o céu só teria situação de periferia tá certo? agora as coisas ruins eu sei que são passageiras então o que você está dizendo aqui está escrito que por lá em cima vai ser tudo feito de ouro e cristal e aí o que você disse é interessante porque poxa se isso daí se riqueza sendo ouro e cristal fosse um pecado não teria no céu não teria no céu exatamente seria estirpado dali você está entendendo? no céu nós vamos nos alimentar se comer fosse pecado no céu a gente não ia porque fala no céu não haverá morte nem pranto nem dor nem assassinos então o que é o assassinato nem morte não vai ter no céu agora a riqueza vai ter então quer dizer que não é pecado tá certo? então o axioma pra mim é muito simples quando eu tenho essa esperança do céu as coisas boas são a degustação do que me aguarda e as ruins são passageiras vão ficar pra trás eu vou superá-las eu quero fazer uma pergunta aqui por favor mas eu não sei se foi clara a minha resposta também claríssimo agora só uma coisa você falou que o mundo é injusto e aí você pega em provérbios 13 aqui e diz o seguinte o infortúnio persegue o pecador mas a prosperidade é a recompensa do justo pelo que eu estou entendendo aqui o que a gente tira disso e a continuação disso só pra deixar claro o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos a lavoura do pobre produz alimento com fartura mas por falta de justiça ele o perde então pegando o ponto que você falou a gente está dizendo aqui duas vezes que a prosperidade é a recompensa do justo e no final mesmo a lavoura do pobre produzindo alimento com fartura ele a perde se ele faltar com justiça então o que a gente está vendo aqui é que mesmo no mundo injusto a gente deve ser justo porque o que nos aguarda é a prosperidade e aí quando a gente fala de riqueza não tem como eu achar que a riqueza é uma coisa ruim já que está escrito que o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos e a riqueza do pecador ela é armazenada para os justos ou seja ela é transferida dos digamos pecadores ou de quem falta com justiça para a mão daqueles que são mais justos e aí eu queria então perguntar para o Flávio o seguinte o que é preciso para ganhar dinheiro porque a gente está falando sobre ganhar dinheiro sobre ficar rico será que é errado ganhar dinheiro e tal cara será que o que é preciso para ganhar dinheiro está disponível às pessoas ou não é algo disponível só a alguns deixa eu começar respondendo baseado na minha experiência tendo saído de onde eu saí tendo chegado aonde eu cheguei e conhecendo muitas outras pessoas também número dois conhecendo várias pessoas que saíram de onde saíram e chegaram aonde chegaram e número três tendo ajudado participado da vida de pessoas de maneira ativa fazendo-as ajudando-as a sair de onde saíram até aonde elas chegaram aonde elas chegaram porque eu tenho muitas pessoas na minha trajetória que trabalharam comigo que foram franqueados ou que trabalharam como executivo ao meu lado e a gente sistematizou isso um franqueado é alguém que a gente ensinou ele a empreender dentro de um modelo de negócio ele empreendeu ganhou dinheiro e ficou rico ou seja a gente conseguiu fazer isso e repetir isso com dezenas até centenas de pessoas isso é um é algo que faz parte aqui do meu processo então em primeiro lugar o que não é não é sorte alguém eventualmente pode fazer um jogo na loteria e ganhar na loteria pode um em 50 mil em 200 mil pode estatisticamente é muito pouco provável eu nunca joguei na loteria eu costumo dizer que eu sou um azarado nunca ganhei nada na vida num sorteio entendeu então obrigado então opa então eu 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 diria que não não é sorte segundo o que eu fiz repeti fiz várias vezes ajudei outras pessoas a fazer o que fizeram e vi outras pessoas que fizeram e chegaram logo tem um conhecimento trabalhar e ganhar dinheiro é uma questão de conhecimento eu não tenho nenhum medo e falo isso com toda a humildade do mundo de que se eu com o conhecimento que eu tenho hoje se eu pegasse tudo que eu tenho e zerasse eu construiria tudo de novo em menos tempo eu não tenho nenhuma dúvida eu falo isso com muita tranquilidade e não falo isso para me exibir eu falo isso apenas como uma constatação de um conhecimento que pode ser acessível a qualquer pessoa ou seja a pessoa uma vez que tem um conhecimento sobre vendas ela vai fazer dinheiro porque o que é uma empresa bem sucedida é uma empresa que vende bastante que gera receita que tem uma gestão para reter clientes e que tem uma gestão financeira que não torre esse dinheiro e que sabe gerir gerar caixa e produzir dinheiro através de investimentos financeiros pronto isso é sistematizado isso é uma coisa treinável é uma coisa que se pode aprender então eu já vi muitas pessoas que começaram do zero era que ficaram ricas primeiro vamos definir o que é ficar rico vamos traçar um parâmetro ok o cara ganhou um milhão de reais o cara acumulou um milhão de reais vamos traçar isso como um parâmetro eu pessoalmente não acho que a riqueza é só financeira para mim a Madre Teresa de Calcutá era uma das pessoas mais bem sucedidas da história porque ela cumpriu a missão dela para mim sucesso é cumprir sua missão é só deixar a cara assim por mais que eu também acho isso a gente está falando de dinheiro aqui só para poder materializar para mim sucesso é cumprir sua missão e eventualmente quem cumpre sua missão ganha dinheiro mas eventualmente não ganha porque a missão dela não envolve esses parâmetros até por opção também às vezes por opção ou porque a escolha dela não vai lidar não vai estar aí e ela também não está preocupada com isso a Madre Teresa de Calcutá é um exemplo disso então assim para você o que é preciso para alguém ganhar dinheiro é autoconhecimento conhecimento e um conhecimento específico sobre vendas é isso eu somaria aqui também é porque eu te perguntava pô e no farol a pessoa só sabe vender no farol mas ela não vai ficar milionária então assim é só isso mesmo não, mas o conhecimento sobre vendas não é necessariamente sobre vender no farol porque se você falar assim você ficaria milionário vendendo no farol não não ficaria qual que é isso que fala? é o modelo de negócios você tem que ter um conhecimento mais profundo mais sofisticado o modelo que você tem escala você tem a margem você tem recorrência de preferência é um modelo em que você se você for sofisticar um pouquinho mais como eu posso replicá-lo eu posso replicá-lo na internet eu posso replicá-lo com franquia eu posso replicá-lo com representantes independentes com revendedores ou também se eu quiser sofisticar ainda mais eu vou imaginar que esse modelo uma vez desenvolvido se torna uma máquina de fazer dinheiro eu posso ter alguém interessado em comprar um pedaço dessa máquina de fazer dinheiro para ganhar dinheiro por isso e aí eu estou agora transacionando o equity eu estou transacionando ou seja você tem várias camadas não é? desde o vendedor do farol até uma venda de um M&A uma merging e naquisition ou seja eu vou fazer uma uma venda de equity e aí essa venda de equity pode ser também ter outras camadas de sofisticação eu posso fazer uma IPO em Nasdaq nos Estados Unidos ou seja você tem vários níveis de sofisticação se você ficar na sofisticação básica como um vendedor ambulante você pode até ter uma vida digna ganhar um dinheiro e se sustentar e conseguir dar um bom estudo para o seu filho como existem várias pessoas que conseguem mas dificilmente essa pessoa vai ficar milionária fica rica vai ficar milionária ela vai precisar se sofisticar um pouquinho mais e isso faz parte desse conhecimento que eu estou falando quando eu digo se eu perdesse tudo agora eu começaria de novo e chegaria mais porque eu já tenho conhecimento profundo em todas essas camadas porque eu já passei por essas camadas agora o bacana é que é possível aprender eu te conheço há alguns anos você já passou por várias dessas camadas também não é? então ou seja é possível a pessoa aprender e se desenvolver e crescer em cima e aí então poxa pegando um pouco do gancho da culpa está escrito assim provérbios 3 honre o senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho então basicamente ele está dizendo assim honre o senhor com todos os seus recursos e aí quando você lê esse tipo de coisa e várias vezes de várias formas que eu passei aqui você pode interpretar de jeitos diferentes e aí você mistura isso daqui com a culpa cara as pessoas sentem muito culpadas em ganhar dinheiro eu conheço gente com dinheiro com muito dinheiro que se sente culpada especialmente herdeiros muitas vezes e eu vejo que muitas pessoas tem culpa não tem dinheiro e quando vê alguém com dinheiro julgam essa pessoa sob essa lente e aí pelo fato de ela se sentir culpada e de muitas vezes achar que o dinheiro é uma coisa ruim e a gente tem uma série de frases que a gente repete toda hora esse cara é podre de rico esse tipo de coisa que fazem a gente abominar algo que consequentemente nunca teremos porque a gente não quer ter algo que a gente abomina de forma alguma então assim por que as pessoas sentem culpa ou de ter dinheiro ou abominam quem tem dinheiro especialmente no Brasil e aí você mostra a bíblia eu acho que no Brasil o ocidente de modo geral do Brasil nós herdamos uma herança muito cruel medieval assim como eu fiz referência aos espíritas respeito o espiritismo respeitando os espíritos vou fazer uma referência ao catolicismo respeitando os católicos e dizendo que a minha opinião aqui não é de alguém de fora da igreja detonando com o catolicismo não é essa opinião que eu vou dar aqui ela tem muitos teólogos católicos que a fazem tá bom eu não sou o único a dizer isso durante a idade média quando você tem a ascensão cada vez maior do papado especialmente ali na época de Justiniano estou falando de 538 d.C. no alto da idade média porque a igreja foi aos pouquinhos ganhando espaço dá até para fazer uma leitura psicológica do crescimento da igreja ela primeiro era perseguida na época que eu falei lá da igreja apostólica por isso que todo mundo começou a dar tudo porque hoje você tem seu dinheiro guardado no banco em ações porque graças a Deus o Brasil não está em guerra mas se você fosse agora em Kiev você ia tirar as ações sem vender distribuir para sua família pega compra passagem vai embora daqui qualquer coisa parecida depois quando Constantino pretensamente se converte ao cristianismo no quarto século depois de Cristo em 313 ele assume o poder em 320 ele proclama ali depois vem o edito de Milão a igreja se torna herdeira de Roma por causa de Constantino por isso que é a igreja católica apostólica romana mas quando Justiniano em 538 passa a batuta para a igreja ela se torna soberana então os reis vinham todos para a igreja e aí muita gente para poder ser acalmada a igreja ensinava o seguinte era quase um regime de castas numa visão cristã porque no regime de castas você nasceu da cabeça de Brahma você vai ser rico sempre se você nasceu um Dalit do pé de Brahma bobagem você está falando que você nunca vai subir então a igreja dizia olha seja contente com a sua pobreza porque no céu você terá uma casa melhor e esse mantra era repetido por questões até de dominação das massas dominação e o povo aceitava aceitava então cada vez mais assim os clérigos eram mais ricos mais ricos e foi criando uma separação muito grande aí vem a questão da burguesia nós sabemos as cruzadas tudo isso mas enriquecendo a elite e aqueles e você sabe há pessoas que fazem a caridade não por amor é porque para ele é interessante que o outro continue rico é pobre lembra que você falou assim investir também em pessoas doutor Milton uma coisa interessante que eu vi dele eu não vou dar nome mas tem um empresário dois que eu sei que estão mais ricos do que ele que começaram com ele ele ensinando então tem gente que fala assim não eu sou caridoso mas ele quer que o menino continue no farol ele não quer que o menino se torne um outro empresário como ele competidor então eles mantinham as pessoas lá embaixo e nós herdamos isso quando os portugueses vieram para o Brasil todas as imagens de santo que nós vemos são dos pés descalços as carmelitas dos pés descalços quanto mais pobre quanto mais você eram freiras que iam para o convento mais miserável São Francisco de Assis e tudo mais e tal mais você dá e tal mais Deus vai amar você só que quando a reforma protestante sai no século XVI Lutero foi para uma outra linha que o Lutero era protegido por pessoas influentes como Frederico Sábio você tem Adam Smith o capitalismo na verdade foi criado pelo pensamento protestante o capitalismo é fruto do protestantismo né todos esses aí e o capitalismo começou a ser uma reação contra a burguesia da Idade Média aí vem o comunismo que é uma reação ao capitalismo porque houve um exagero no capitalismo chamado capitalismo selvagem o fato é que nós somos herdeiros dessa briga entre a nossa herança medieval que é pecado ser rico a herança do capitalismo selvagem que é pecado ser rico por uma questão de ideologia religiosa mal controle quando eu falo com você assim é pecado ser rico isso vale pra você pra mim não você tá entendendo? olha fica assim continua o jeito que você tá que assim Deus vai ficar mais feliz com você e eu continuo porque existe hoje uma se eu sou pobre financeiramente muitas vezes tem um orgulho em ser pobre sim sim esse é um gosto como se fosse uma virtude como se fosse uma verdade não eu conheço eu conheço aquele negócio dar poder pro sujeito você vai ver o caráter dele você entendeu? tem às vezes um faxineiro nada contra os faxineiros mas apenas pra dar um exemplo que ele fica com a chave do banheiro do posto de gasolina que ele trabalha e ele tem a mesma arrogante de um CEO que demite o cara tá com a chave do banheiro do posto de gasolina mas ele administra com tanta arrogância aquela chave do banheiro que devido a salvaguardar as devidas proporções ele tá tão arrogante como aquele CEO que humilha todo mundo ali no prédio então tem que ver isso também nós somos herdeiros então dessa confluência é a briga do capitalismo que nos fala uma coisa contra aquela herança do medievalismo que é pecado ter prosperidade com o advento do capitalismo selvagem das teologias da prosperidade que acham que a riqueza é o único tipo de benção e você tem que ser rico a todo custo e a sua riqueza vai vir através de você dar dinheiro pra igreja que isso é uma coisa um viés perigoso também e vem os comunistas socialistas que agora tem uma nova versão que é o socialista de iPhone que o camarada ele é socialista ele fala em dividir tudo mas ele tem o iPhone e ele manda mensagem pelo iPhone e no iPhone ele te critica porque você batizou então nós vivemos essa briga qual que seria a temperança de tudo isso saber em primeiro lugar o seguinte há vários dons terceiro eu tenho que colocar qual a minha prioridade da vida eu Rodrigo eu Rodrigo hoje eu não sou milionário mas eu Rodrigo não coloquei como meta da minha vida ser um empresário um CEO um rico mas não por uma crença limitante é que não é a minha meta e não sendo essa minha meta naquilo que é a minha meta eu sou plenamente feliz sem condenar aquele que a meta dele é ser um empresário eu só condenaria eu condenaria não quem condena eu julgo é Deus eu só discordaria daquele rico que acumulou para si mesmo o camarada que ele tem o meu problema não é o camarada ter um iate e um helicóptero o meu problema ele tem um iate e um helicóptero e ninguém que teve uma vida transformada pela influência dele você está entendendo então o camarada é um empresário bem sucedido mas com a empresa dele ele está dando emprego para quantas pessoas quantas pessoas ele está tirando da miséria porque ele está dando emprego então para mim que ótimo que tem esse empresário bem sucedido não é pecado almejar essas coisas de maneira nenhuma agora você sabe que ele é questão quando o macaco não pode comer a fruta ele fala que ela está podre então às vezes a maneira que o outro tem de atacar a sua riqueza é porque ele mesmo não conseguiu chegar lá então ele cria argumentos teológicos e bíblicos para invalidar você é apenas uma maneira psicológica de falar o seguinte eu estou com inveja de você eu estou com raiva porque você está usando adidas e eu não então por causa disso eu vou falar que adidas é pecado tem uma coisa que chamou muita atenção que eu estava lendo sobre o inimigo de Deus e o inimigo de Deus não é o diabo muita gente acha que o inimigo de Deus é o diabo é um pouco até do senso comum o que a gente vê nos filmes quem é o vilão? é o diabo quem é do bem? geralmente é isso mas na verdade o inimigo de Deus não é o diabo e aqui você começa a entender que tem uma parada muito forte no dinheiro que é o Deus do dinheiro o grande inimigo de Deus cara eu vou ler um versículo que eu acho interessante e aí eu quero que você me fale um pouquinho sobre o grande inimigo de Deus e o porquê é o dinheiro mamon olha só pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos e aí tem algum outro versículo que fala um pouco sobre de fato não deixar o dinheiro te escravizar sobre o problema na verdade ser não sei direito como está escrito mas sobre o problema ser você ser um escravo do dinheiro e não o contrário eu vejo que grandes empresários fazem o contrário grandes empresários fazem o dinheiro do seu escravo porque tem uma frase bacana que diz que o dinheiro ele é um ótimo servo mas é um péssimo mestre e cara você escolhe muitas vezes quem você quer ser nessa brincadeira e muitas vezes a gente escolhe conscientemente ser escravo do dinheiro através das decisões erradas que a gente toma ao tentar antecipar muito do que a gente poderia viver no futuro para hoje a gente vira escravo do dinheiro e aí ele passa a nos governar e a gente descobre que o inimigo de Deus é mamon é o Deus do dinheiro o que é exatamente ser inimigo de Deus e putz será que na verdade o grande entendimento que deveria existir sobre se ganhar dinheiro ser errado ou não não deveria passar por apenas entender que ganhar dinheiro não é errado pelo contrário é incrível e o que é ruim de fato é o amor ao dinheiro eu vou responder isso em dois níveis no nível teológico e no nível psicológico tá bom no nível teológico essa palavra mamon a gente chama em teologia de rapax legomenon é uma palavra que só aparece uma vez na bíblia e é um mistério quem que é esse mamon porque nós não encontramos no panteão de nenhuma religião o mamon e até em muitas traduções nem fala mamon fala o dinheiro é o senhor do dinheiro exatamente o dinheiro e tudo nós não sabemos então a resposta não sei é que a arqueologia a gente trabalha com fragmentos de história nós estamos com uma cidade aqui atrás que ela foi construída e reconstruída quase 40 vezes ficaram fragmentos de história exatamente às vezes nós somos surpreendidos com a descoberta de algo que nós não sabíamos como é que é o Dagon por exemplo o famoso deus dos filisteus nenhuma estátua dele foi encontrada até hoje então mamon a gente não sabe se é apenas uma alcunha para o dinheiro que Jesus usou em aramaico se era uma divindade mas você já foi ao ponto quando você falou teologicamente teologicamente qualquer coisa qualquer coisa não só o dinheiro que eu coloque no lugar de deus ou em pé de igualdade de deus vai se tornar uma maldição ser e vai ser um inimigo de deus e eu vou ser aliado desse inimigo de deus não precisa ser só o dinheiro não a religião se eu colocar a religião em pé de igualdade com deus ou do lado de deus a religião você quer dizer a instituição a instituição a instituição tá certo a instituição mesmo uma benção de deus eu vou colocar pra você uma pra vocês uma situação do antigo testamento que era uma benção tão grande quanto o dinheiro porque também vocês sabem que a materialização da riqueza não é só aquele papel moeda tem dividendos tem ganhos se for só o dinheiro do banco tem gente às vezes que não tem tanto dinheiro aplicado no banco que está mais rico do que você porque ele investiu com terras com casas com outra coisa em criptomoeda qualquer coisa parecida na época de abraão era ter filhos e abraão não tinha filho o desespero de um patriarca sem filho gente era terrível 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 é você estar em nova iorca sem um cartão de crédito você entendeu não tinha aí deus deu isaac pra ele abraão ficou tão feliz com isaac tão feliz com isaac que ele pegou isaac e colocou isaac do lado de deus daqui a pouquinho ele começou a colocar isaac no lugar de deus deus pediu isaac se tornou um inimigo de deus e abraão aliado desse inimigo de deus deus virou pra abraão um dia eu quero isaac de volta vai matar o criança e psicologicamente agora estou indo pro ponto psicológico ele matou isaac até de você ir pro outro lado abrindo parênteses o desespero dele criou um ismael criou um ismael exatamente trouxe o ismael que hoje nós estamos num bairro que são os descendentes de ismael que estão odiando os descendentes de isaac do outro lado nós estamos justamente aqui vendo isaac e ismael brigando até hoje agora ele matou isaac na verdade uma vez que eu falei isso eu falei não a bíblia fala que não matou matou porque psicologicamente dentro dele ele obedeceu a deus isso vale pro dinheiro também isso vale pro dinheiro e pras riquezas e pros dons eu não posso colocar nada acima de deus e sabe o que deus faz isso é porque deus sabe que o dia que eu colocar algo no lugar de deus aquele algo vai ser ruim pra pessoa é você que tem o carro ou é o carro que tem você você tem entendendo? é você que tem o celular ou o celular que tem você porque as vezes eu tenho o celular mas ele tem um controle tão grande sobre mim que eu já não converso com a minha esposa mais porque eu tô sozinho eu conheço empresários eu viajo num espectro muito distinto de relacionamento porque eu já preguei a bíblia e não é coisa que eu tô falando de 10, 15, 20 anos atrás não de realidades recentes realidades recentes elas convivem junto comigo esse paradoxo eu já preguei em casa que eu estava falando assim com o chão batido e galinha passando no meu pé já fiquei com o beduíno no deserto aqui da Jordânia e do Sudão comendo com o beduíno com a mão no meio do deserto na barraquinha dele e também já estive em situação de ficar hospedado aqui no King David que é um dos melhores hotéis aqui ficar hospedado num grande hotel de Paris já preguei pra um rei me assistindo na Nigéria um rei um monarca então eu vou do 0 a 80 no nível social financeiro muito grande mas olha que interessante quando eu coloco na internet é uma foto que eu estou numa casa de uma pessoa pobrezinha porque a gente que tem uma vida midiática você sabe disso às vezes você tem que colocar um pouquinho eu aprendi disso com minha esposa Rodrigo tem que colocar porque o pessoal quer eles querem saber que eu estou com vocês aqui e tudo mais ah beleza tal tal o dia que eu prego que eu estou numa ilha de um amigo e tudo mais eu estou aqui como eu falei com um ator uma atriz de TV é com os atores atriz quero ver que dia que você vai para a favela você está entendendo? então tem uma auto comiseração das pessoas que as travam e aqui que vem o meu fechamento dessa resposta do ponto de vista psicológico nós temos três tipos de traumas que nós carregamos e as crenças auto limitantes estão nesses traumas haverá traumas que você vai curar haverá traumas que você vai curar romper haverá traumas que você vai aprender a conviver com ele você vai dominar sabe? aquele negócio síndrome do pânico eu continuo tendo eu nunca tive graças a Deus mas quem tem assim eu continuo tendo a mão formigando quando eu vou pegar com o carro mas eu consigo ou a base de remédio ou de autoconsciência eu dirigi o carro mas a mão formiga toda hora que eu pego o volante você convive com ele não curou mas você está se sustentando e haverá traumas que infelizmente por causa daquele que eu falei nós vivemos num mundo injusto você não vai superar e o milagre de Deus é conseguir nos salvar mesmo com os traumas que nós não conseguimos superar aí eu vou falar uma coisa que parece ser um contraditório de vocês mas não é algumas pessoas a bênção que Deus vai dar para eles é não permitindo que elas fiquem ricas concordo porque se ela tiver um trauma que ela não consegue romper o dinheiro na mão dessa pessoa vai ser uma destruição para ela e para os que estão em redor então alguns Deus nem vai permitir então deixa eu pegar um gancho aqui do que você está falando o que sempre me assustou muito é eu perder a minha essência então assim de onde eu vim até onde eu cheguei do ponto de vista financeiro foi muito rápido e depois foi a fama também porque eu fiquei mais público também foi muito rápido e o dinheiro também traz poder sobre muitas pessoas são dezenas de milhares de pessoas que trabalham hoje diretamente nos meus negócios e o impacto da fama do dinheiro do poder na mente de alguém pode destruir essa pessoa porque em algum momento ela pode se esquecer que ela vai morrer ela pode se esquecer que ela não é Deus ela pode se esquecer que ela é uma pessoa qualquer como uma outra qualquer que por acaso tem ali uma condição diferente mas ela é um ser humano normal e que pode cair numa desgraça da noite para o dia quantos jogadores de futebol assinam um contrato fica rico da noite para o dia daqui a um mês daqui a um ano o cara perdeu tudo está mais pobre do que antes está mais pobre do que antes ganhador da loteria e o cara caiu em desgraça ganhador da loteria a maioria dos ganhadores da loteria eles caem em desgraça porque não estão preparados para aquilo sempre um desafio muito grande para mim foi trafegar por toda essa jornada e com uma consciência muito forte cara não quero não vou perder a minha essência minha essência eu tenho que me lembrar quem eu sou meus princípios o que o que eu aprendi com os meus pais o que esses princípios bíblicos são a base para que a gente não enlouqueça na verdade você falou do Putin aí ele deve ter esses caras enlouquecem acham que podem tudo tem um botão de uma arma nuclear eu não tenho uma botão de uma arma nuclear mas você imagina alguém que eu tenho um botão de uma arma nuclear tem uma maioria no congresso tem uma maioria no senado eu sou absoluto e tenho um botão da arma nuclear esse cara ele não acha que pode tudo ele tem certeza que ele pode tudo mas isso é uma desgraça para a vida dessa pessoa e para a outra então eu queria só contar uma experiência nessa minha jornada de preocupação com a minha perda de essência eu lembro que eu fiz um negócio enorme para mim naquela época era muito grande e que vinha num momento muito difícil num momento que eu tinha contraído até algumas dívidas era um lugar era um momento difícil logo no início da minha jornada depois eu fecho um negócio muito grande e esse cara pagou em dinheiro esse negócio imagina um negócio muito grande o cara fica com a margem de dinheiro em cash era dinheiro quente mas ele guardava de outra forma era um advogado muito famoso e eu vi aquela quantidade de dinheiro que pagava as minhas dívidas todas e sobrava dinheiro para caramba e aquilo ali obviamente me encheu de alegria fechar aquele negócio mas olhar aquela quantidade de grana na minha frente me deixou um pouco preocupado e eu lembro que nunca contei isso mas me lembrou agora você falando ali eu lembro que quando eu cheguei em casa e eu chamei um amigo meu e falei eu quero fazer uma oração aqui agradecendo por esse negócio mas eu quero fazer uma oração diferente eu quero pegar aquela grana e jogá-la no chão eu quero pisar em cima desse dinheiro eu queria fazer um ritual de agradecimento mas eu queria estar pisando em cima do dinheiro porque eu sabia o que que se aquele dinheiro tivesse subido para minha cabeça ele que ia pisar em você ele é que ia pisar em mim e pisa não ele te esmaga ele acaba com você ele arranca a tua pele enfia enfia prego debaixo da tua unha ele não tem piedade não tem piedade então foi pisando em cima do dinheiro eu lembro isso bem e a segunda coisa que eu me lembro que eu tinha um diretor que era um cara muito bem sucedido na minha empresa que estava ganhando dinheiro estava prosperando e uma vez eu fui no escritório dele ficava numa outra cidade quando eu entrei no escritório dele tinha um quadro diferente tinha um quadro diferente no escritório dele era um quadro grande assim cheia de nota de 100 dólares você imagina um quadro que devia ter uns 10 mil dólares ali entendeu virando um quadro virando um quadro se você for analisar você tem arte que vale muito mais do que 10 mil dólares mas ele tinha uns 10 mil dólares em notas coladas uma do lado da outra num quadro e eu olhei para aquilo e não gostei e eu falei ó cara não quer esse quadro aí não o cara era diretor você era o dono da empresa entendeu não quer esse quadro aí não se você quiser fazer um tapete beleza eu topo um tapete você pode fazer não tem problema nenhum mas aqui você não quer esse quadro não se você quiser levar para tua casa você leva mas se você quiser fazer um tapete aqui na empresa pode ser um tapete na parede num quadro eu não quero que você fique no fundo é claro que é tudo uma simbologia qual é o problema do cara botar um quadro talvez eu até tenha quadro que vale mais do que 10 mil dólares entendeu pendurado na parede mas a simbologia sabe a simbologia no fundo é um cuidado que eu tenho com a simbologia porque aquilo é um valor na minha vida eu não quero que o dinheiro tenha este valor na minha vida e quanto mais eu pensei assim mais eu ganhei e mais eu quero que ele esteja sempre debaixo do meu pé muito bom eu só queria fazer essa colocação uma complementação bem rapidinho aqui sem ser prolixo é que você falou agora eu não posso perder a sua oportunidade de falar isso sabe qual foi um dos homens mais fracassados da bíblia você que está aprendendo a bíblia agora eu né ele já não é é mesmo mesmo pra ele vai surpreender você é apaixonado por um dos livros dele não diz que é Salomão não vou quebrar a perna de vocês puta isso é ferro sabe por que olha que interessante Salomão além de alguns salmos que são atribuídos a ele Salomão escreveu praticamente três livros o de Cantares o de Provérbios e o de Eclesiastes e quando se estuda a trajetória da vida de Salomão ele começou bem ele começou bem é Alô é o cantor dos muçulmanos nós era cinco da manhã três da tarde vamos até fazer um silêncio para o pessoal ouvir às seis horas da tarde também eles fazem outro isso aqui são as orações dos muçulmanos e eles acendem todas as luzinhas o pessoal de casa não está vendo eles acendem as luzes ao mesmo tempo vocês vão ver que as luzinhas vermelhas amareladas eles acendem mas olha que interessante os carros parados é porque deu a hora de oração é isso? alguns sim alguns são religiosos eles tiram o tapete dele e viram para o lado de Meca isso é uma coisa legal aqui falo rápido e volto para o Salomão eles tem muito essa questão da identidade você falou da importância da identidade por que que judeus religiosos deixa eu tirar um pouquinho de água aqui judeus religiosos eles usam o kippah uma das razões do kippah é justamente isso que o Flávio acentuou aqui lembrar que você não é eterno que o kippah te põe seu limite o kippah é uma maneira de mostrar assim você não é eterno lembra que você você é um judeu e não vai para cima seu limite está aqui por isso que quando vai orar ele ora com o kippah e voltando à questão do Salomão por que que o fracasso de Salomão está na Bíblia eu vou mostrar para vocês o Salomão ele começou bem ele tinha crenças limitantes porque a mãe dele tinha adulterado com Davi olha quanta coisa eu pego da vida de Salomão primeira coisa que eu pego depois em casa gente você que está conhecendo a Bíblia leia a vida de Salomão você vai entender muito mais algumas coisas que o Tiago coloca até o porquê do livro de provérbios leia a vida de Salomão vou fazer assim sem dar spoiler vou fazer um briefing aqui o Davi estava no palácio dele pertinho daqui se a gente estivesse no outro lado a gente veria a região do palácio de Davi o Davi viu uma mulher tomando banho que era a mulher de Urias Davi foi lá pegou a mulher levou para a cama engravidou a mulher depois ficou desesperado mandou matar o marido dela e ficou com ela o menino morreu essa história ficou conhecida tanto é que ela está na Bíblia e Davi casou com essa mulher Betseba imagina no palácio ali em Jerusalém as fofocas porque a fofoca antecede a internet elas não existia Twitter ali mas estava bombando a língua ia se o Ante Gabriel descesse ele ele não salvaria da língua dos irmãos então Davi todo mundo sabia que o Salomão era filho da mulher que o rei pegou que não era a mulher do rei imagina se para piorar Davi tinha outros filhos e Salomão não era o favorito para o trono tanto é que Adonias queria se proclamar rei olha as crenças limitantes mas quando Deus escolheu Salomão que é outra coisa importante para colocar aqui saber que Deus tem um plano para a minha vida esse plano de Deus pode ser frustrado mas ele tem um bom plano para mim e o plano de Deus não é o único o que eu tenho que entender é o seguinte Deus é um pai rico e ele chega para mim numa loja de automóveis e fala assim Rodrigo compra o carro o que você quiser e eu vou pagar ô pai mas qual carro o senhor quer que eu leve não filho tem vários carros aqui eu quero que você leve o que você gosta eu vou te pagar então as vezes Deus tem várias opções eu penso Deus só tem um caminho para mim ele vai me abençoar no que eu escolher ele falou Salomão eu vou te colocar como rei o que você quer senhor eu quero sabedoria muito bem para quebrar só as crenças limitantes enquanto você tiver sabedoria você vai estar bem aí Salomão começou a crescer crescer, 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 crescer escreveu provérbios quando ele estava no auge da sabedoria dele qual que é a vantagem e a desvantagem do provérbios ele coloca tudo muito bonitinho arrumadinho mas só trabalha com ideais se tudo der certo vai ser assim se tudo der certo vai ser desse jeito aí depois ele escreve Cantares um amor que é um negócio meio complicado aí ele começou a dar pataquada começou a cobrar impostos e reais por causa disso Salomão que Israel dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul teve uma guerra civil depois da morte dele uma guerra civil e no final da vida dele Salomão viu o seguinte ele errou na dose e ele viu que as coisas não eram tão perfeitinhas aí ele escreve o Eclesiastes ele estava meio deprimido estava deprimido mas foi tão inspirado por Deus como quando escreveu o provérbio ele fala assim tem muita coisa que é correr atrás do vento é correr atrás do vento quando ele fala correr atrás do vento não é que ele estava jogando fora tudo que ele escreveu em provérbio mas agora ele caiu numa outra realidade letra A nem tudo é tão perfeitinho há coisas que saem erradas Jesus era o homem mais justo que pisou nesse mundo e morreu crucificado nem sempre o fracasso significa um real fracasso porque o cristianismo nasceu de um aparente fracasso o líder foi crucificado sem ter direito a um sepultamento digno como você falou um fracasso que virou depois o maior triunfo da humanidade quando eu estou com Deus até o fracasso tem um significado letra B eu cometo falhas Salomão cometeu falhas chegou a prosperidade e caiu não perdeu o dinheiro dele mas ele perdeu o amor pela vida então cuidado para não cometer o erro de Salomão por isso que está aqui terceiro independente das crenças limitantes mesmo que você seja filho de um adultério você pode ter um plano de Deus para a sua vida e quarto e último por que Deus deixou essas histórias de fracasso dos heróis aparecerem aqui porque quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo usando homens não foi o pessoal da Marvel se a Bíblia fosse escrita pelo pessoal da Marvel só tinha Wolverine você entendeu mas a Bíblia mostra que os heróis de Deus fracassam ora se os heróis de Deus fracassam e mesmo assim prosperam então tem lugar para o Rodrigo também que mesmo nos fracassos Deus é especialista em reciclagem Deus é especialista em reciclagem eu falo isso da minha própria vida eu estar com vocês falando aqui é um presente de Deus mas Deus só trabalha aliado a minha vontade e minha determinação por isso que eu tive a minha prosperidade estou aqui com vocês a despeito de eu também ter uma origem psicológica com muitas crenças limitantes vou até mudar com credo limitante o credo é mais do que a crença é o conjunto de crença eu não tinha uma crença limitante eu tinha credo limitante só uma última reflexão aqui sobre timing porque vendo a história de Salomão e aí pensando um pouco em Moisés olha eu não vou dizer nem que é uma reflexão é um questionamento que hoje paira na minha mente olha só quando você pega Moisés cara tudo o que o cara fez é absurdo né chega a ser eu olho para a história e falo meu sacanagem o que aconteceu com Moisés ele fez tudo o que ele fez para chegar no final dá um entrada bravo bateu lá e cara saiu água e ele não entrou no reino dos céus e tudo mais e olha para isso ele não entrou na terra prometida ele não entrou na terra prometida olha para isso eu falo meu Deus que injusto aí eu pego o Salomão cara o cara ele pediu sabedoria teve sabedoria até penso que é um pouco estranho alguém que tem sabedoria cometer as casas que ele cometeu mas eu acho que tem um propósito de tudo isso ter acontecido para a gente olhar hoje porque aconteceu mas a vida inteira é sabedoria quando ele chegar e começar a errar no final começar a se relacionar com as mulheres estrangeiras sei lá o que fazer tudo o que ele fez os impostos e tudo mais e ele cai do jeito que ele caiu que no final das contas tem uma finalidade para a gente entender isso daí mas eu começo a perceber que na Bíblia tem uma grande mensagem também sobre timing das coisas o Flávio fala muito sobre timing time, time, time que é o seguinte você pode errar quando você está começando mas você não pode errar quando você já passou pelo processo de aprendizado porque poxa Moisés está muito próximo de Deus né então assim ele já não podia mais errar pô Salomão cara recebeu sabedoria desde cedo teve tudo o que ele teve para chegar no final errar nessa hora não podia mais então eu acho que tem uma grande reflexão também sobre timing na Bíblia e essas não são as únicas histórias e eu acho que a maioria dos homens que são retratados na Bíblia eles tiveram algum tipo de desfecho trágico tiveram mas olha que lindo mas todos para nos mostrar esse tipo de coisa e Deus não desistiu deles vou fazer uma comparação um contraponto vamos pegar Salomão vamos pegar Judas Judas também estava com Jesus durante três anos e meio ali de ministério no final traiu Jesus e ao que tudo indica Judas não foi salvo Judas não foi salvo ao que tudo indica ele se perdeu qual a diferença do pecado de Judas para o pecado de Pedro até Pedro é uma comparação que a gente pode Pedro só negou o outro traiu mas eu acho que Pedro traiu também mas por que que Pedro foi redimido e Judas não por que que Davi e Salomão foram redimidos mesmo Davi fazendo a caca que ele fez tá certo homem segundo o coração de Deus homem segundo o coração de Deus e outro não aí vem um ponto que parece que eu estou te contradizendo mas não estou no mundo dos negócios realmente uma vez sábio você não pode cometer mais erros hoje você abre a boca você não pode cometer um erro com estratégia de marketing senão você vai perder todos os seus seguidores e ser cancelado em 24 horas você perde tudo perde seu canal perde tudo nós temos exemplos na internet aí você já está numa fase que você não pode se dar o luxo de cometer mais erros mesmo que você recomece tudo de novo você está numa fase que você não pode e a gente até entende que Deus foi rigoroso com Moisés mais do que talvez com outros se eu chegar num aeroporto e o faxineiro estiver cochilando ele vai ganhar uma bronca mas se o controlador de voo estiver cochilando ele vai ser demitido sumariamente porque o erro do faxineiro cochilando não vai matar ninguém do controlador Moisés era um líder Deus não podia tolerar mas Moisés entrou no reino celestial Salomão está salvo então no plano espiritual Deus sabe que mesmo depois de ter adquirido sabedoria infelizmente o pior inimigo que eu tenho chama-se Rodrigo o seu chama-se Flávio o seu chama-se Tiago porque nós ainda temos aquela criança emocional prejudicada que eu falei que nem tudo você vai superar que vai te sabotar e Deus nos salva a despeito de nós mesmos a diferença entre Judas e os demais está apenas numa coisa a escolha que eu faço Senhor salva-me a despeito de mim mesmo que mesmo que eu cometer um erro perdoa-me o mundo dos negócios pode ser implacável mas Deus é um Pai amoroso Ele não tira as consequências mas Ele pode levar você ao reino celestial muito bom turma então conclusão aqui a gente acabou até entrando em vários outros assuntos muito importantes muito interessantes mas se responder a grande pergunta do vídeo ganhar dinheiro não é errado ganhar dinheiro enriquecer não é pecado pobreza não é virtude pobreza não é virtude ótimo pobreza não é virtude e o grande inimigo de nós mesmos quando a gente fala de dinheiro é amar o dinheiro acima de todas as outras coisas é o amor ao dinheiro e quando a gente para pensar na verdade o amor a qualquer coisa né aí bíblicamente acima de Deus vai te trazer algum tipo de fracasso né e o amor ao dinheiro é só mais uma dessas possibilidades tá então Rodrigo como faz para te encontrar nas redes sociais olha Rodrigo Silva Arqueologia tanto no YouTube como no Instagram é o mesmo Rodrigo Silva Arqueologia tudo junto perfeito então está aqui na descrição e o Flávio a gente já está lá em casa a gente já está lá em casa né valeu pelo episódio esperamos você na nossa próxima semana um abraço e tchau turma Tchau 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 Tchau